Fala aí galera! Seja bem-vindo galera aqui a mais um vídeo do canal. E galera, nesse vídeo eu vou trazer um desenho bem legal, fácil de se fazer. Espero que vocês gostem. É uma sequência do desenho que eu fiz aí, que eu postei agora do Mutano, que eu já tinha feito, eu expliquei lá. E aí galera, vamos fazer aí o desenho, simples, bem legal. Deixa aquele like pra gente, nos incentiva aí e se inscreve aí pra nos apoiar. Vamos lá, primeiramente galera, fiz isso aqui ó, a bochechinha. Estou usando a caneta aqui da Compacto Micro Line 0.4 mm. Olha aí galera, fiz essa curvaturazinha e fiz essa aqui ó. Pronto. Esse aqui é o Silpanda do Urso Sem Curso, personagem do Urso Sem Curso. Depois galera, eu fiz a orelhinha dele aqui ó. Pronto. Feito isso galera, vim pra essa outra parte da orelha. Só que antes da orelha, eu passei isso aqui direto ó. Vi reto, sem fazer a orelha. Fiz essa curvatura com o lápis. Só que aí como eu já fiz a orelha aqui, eu vou fazer a orelha aqui, que foi a parte que eu fiz. Só que antes eu tinha vindo ó, com tudo isso aqui direto ó. Só fiz a contorno aqui ó. Depois eu entrei com a orelha. E eu vim pra essa parte aqui galera ó. Depois eu fiz a orelha aqui ó. Pronto. Depois galera, eu peguei essa curvatura aqui ó. Essa linhazinha aqui ó. Aqui a parte da cabeça ó. Do rosto e tal. Fechei aqui ó. Vim pra parte da frente. Ele tem uma barriguinha ó. Ó galera ó. Peguei aqui. Pronto. Fiz isso galera. Feito isso, eu continuei na parte de trás. Devei pra não me tomar aqui ó. Ó. Bem fácil galera fazer esse osso. Tá vendo aí? O rapidinho dele aqui ó. Tem o pompomzinho que na referência tinha. E aqui tem essa curvaturazinha ó. Que é bem fácil ó. Você desce, virou, parou. Tá vendo aí? Mais uma vez ó. Desceu, virou, parou. Agora a gente vai fazer 1 ó. 2, 3. Como se fosse fazer uma letra M. E aqui a gente puxa a parte do pé ó. 1, 2. Mesma coisa nessa ó. Virou ó. Pode ser reto ó. Puxa 3. 1, 2. Tá vendo? Mais fácil galera. Um desenho simples e rápido. E aqui a gente vai fazer uma curvaturazinha aqui ó. Ó. Toda. Aqui tem gente que gosta de fazer por partes. Mas é tudo ó. Deixa eu fazer uma pistazinha ó. Puxou um olhinho aqui ó. Outra aqui. Fizemos a mão. Aí agora, deixa eu fazer aqui a boca. Ó, virou aqui ó. A parte daqui do nariz é oval. Vamos começar. Fazer um ovalzinho aqui ó. Pronto. O olho dele também é meio que oval, meio triangulado. Ó. E aqui tem um bolinho que é do olho. Isso foi da referência que eu peguei. Ó, meio que oval ó. Arredondado. Ó, pintou. E tá. E aqui galera. Tem uma outra linhazinha aqui que passa aqui ó. Nesse personagem. Ele é de urso sem curso. E aqui tem outro galera ó. Desenho rápido e fácil. Pronto. Esse foi o personagem galera que eu trouxe pra vocês hoje. Assina seu desenho. Pô, muito rápido. Tá vendo? Então minha filha falou que é rápido. 2022. Bota o ano. Fechamos aí o desenho ó. Tá na gala. Eu queria dar uma engrossada aqui galera, mas... Vai demorar né? Vai demorar né? Que aí? Ríos de Cruz. Viuos de Cruz. Pai tesouras. Temprisida. Aero. 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 É. Aero. Legenda Adriana Zanotto